Precisamos da ajuda do povo de Maringá agora. Alô, Maringá! Precisamos que vocês identifiquem e denunciem pra polícia esse casal que tá aí atrás do motorista da TCCC. A mulher que tá aqui à esquerda e o sujeito ali, ó. Ele vai pegar no bolso uma faca pra assaltar o motorista. E ele rendeu o motorista pra levar dinheiro. Quer ver um momento? Olha lá, olha lá! Colocou a faca no pescoço do motorista. A ponta da faca no pescoço do motorista. O motorista, com medo, achou que era uma brincadeira. Colocou a mão na faca lá, tá vendo? Ele achou que era uma brincadeira. Não, não era brincadeira. E ali o ônibus rodando. Tá vendo a imagem ali da janela? Dá pra ver que o ônibus tá em movimento. O motorista teve que soltar da mão do volante. E dando toda a atenção ali pro bandido. Por sorte, o acidente não aconteceu. E o assalto foi registrado. Vem comigo, Maringá. Coloca a reportagem no balanço geral. Itinerário Maringá, a Pai Santu. Foi exatamente por volta das 9 horas da noite, aqui na Antônio Carniel, Zona 5, que o assalto aconteceu. Segundo o que o motorista relatou para uma equipe da Polícia Militar, um dos assaltantes estava sentado, acomodado exatamente aqui nesse banco. Tem até aqui, ó. Mostra o cigarro que ele deixou cair. Bem provável seja dele. E aqui, ó, nesse outro lado, aqui nesse banco, que é a mochila do motorista, estava uma mulher, a comparsa do assaltante. Lá no banco de trás, havia uma única pessoa, um único passageiro. Ele descreveu pra nossa equipe também parte da ação do assalto, inclusive o motorista. Ele estava terminando já o seu horário de trabalho. O elemento daqui, ó, que estava sentado, olha pra mostrar aqui, isso daqui, estava com uma faca. Aí ele veio aqui, ó, no pescoço do motorista e anunciou o assalto. Tava o casal sentado ali na frente e eu tava lá no banco de trás. Aí eu só escutei o movimento, tudo, aí ele sacou de uma nota de R$ pra dar na mão do motorista e sacou da faca, colocou no pescoço do motorista. O motorista chegou a pegar na faca, ainda achando que era brincadeira. Ainda a hora que ele catou o saquinho de moeda, o dinheiro ali do coitado do motorista, ele passou na mão da mulher e falou, vai, vai, abre a porta aí que não é preciso descer. Aí ela desceu na frente e ele desceu atrás. O casal suspeito foi localizado na avenida 19 de dezembro. Dinheiro, a faca utilizada durante o assalto foi localizada. Ele tem 29 anos, ela 42. No início, tentou ali mentir, tentou dar desculpas, mas foi encontrado com ele a faca que ele utilizou, o dinheiro levado, a vítima já reconheceu, inclusive a comparsa dele, a mulher ali, acabou confessando o que aconteceu também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL